Olá, voltamos com a sexta parte do nosso guia completo para todos os troféus de Dark Souls. No vídeo anterior nós enfrentamos o Capra Demon e entramos em Depths. Os inimigos aqui já estão mortos porque eu tive um pequeno problema de gravação quando eu estava enfrentando eles, mas são inimigos bem simples, nada que precisava ser demonstrado aqui. Aqui a gente vai conseguir também um item bastante importante, que é o Large Ember, que ele permite que as armas sejam evoluídas no Blacksmith até mais 10. O jogo começa com um limite de mais 5, com o Large Ember a gente consegue levar elas até mais 10, e mais pra frente a gente vai conseguir um outro item que permite que as armas sejam evoluídas até mais 15. Isso no caminho de evolução normal das armas. Existe um troféu, que é deixar uma arma qualquer mais 15, então é necessário que a gente pegue esses itens. Aqui sem maiores complicações, inimigos que a gente já conhece. A única novidade aqui são aqueles Butchers, açougueiros ali, que também não tem nada de muito especial. Você pode dar backstab neles, só toma cuidado com o ataque que eles usam com essa arma vermelha na mão esquerda deles, que eles dizem que isso é um agarrão, que não dá pra ser defendido. Mas de resto é um inimigo simples. Aqui no baú que ficava logo ao lado dele é que nós encontramos o Large Ember, que a gente vai entregar pro Blacksmith mais tarde. Antes da gente entrar lá nos esgotos, tem um NPC que a gente precisa conversar aqui, que ele ensina algumas Pyromances, que são necessárias para o troféu de todas as Pyromances. E ele também permite que, caso você esteja usando um personagem com Pyromances no jogo, ele permite evoluir a sua Pyromances Flame, que deixa essas Pyromances mais fortes. Só toma cuidado aqui, porque tem um açougueiro lá em cima. É esse NPC aqui, toma cuidado pra não quebrar os Pyromances dele atacando, faça rolando pra que você não acabe atacando ele sem querer e ele ficando hostil e acabando perdendo a oportunidade de comprar as Pyromances dele. Só conversar algumas vezes com ele, a próxima vez que a gente for pra Firelink Shrine, ele vai estar lá vendendo as Pyromances e dando upgrade na Pyromance Flame. Agora a gente vai por um caminho um pouco diferente aqui pra matar um inimigo meio chato, de uma forma mais fácil, e conseguir um escudo também que vai ser útil pra gente em Blight Town mais pra frente. Só toma cuidado pra não cair aqui, que você vai dar de cara com esse inimigo, que é esse rato gigante. Lá no fundo a gente consegue o Spider Shield, que é um escudo que tem 100% de resistência contra a Poison. E a gente vai encontrar uns inimigos que podem dar uma boa complicada lá em Blight Town com relação a Poison. Aqui você pode atacar esse rato ou com ataques à distância, ou você pode cair ele atacando. O meu personagem enroscou no meio do caminho e acabou não tendo o ataque especial. Então eu tive que enfrentar ele. Mas como ele já tinha pouca vida pelo Lightning Bolt que eu usei nele, desculpa, Lightning Spear que eu usei nele, ele já estava bem perto de morrer. Peguei aquela chave, quem tiver a Master Key não precisa dela, mas se você não tiver, pega aquela chave pra gente abrir uma Bonfire aqui. Agora eu vou fazer uma coisa completamente opcional. É útil pra quem estiver fazendo um personagem igual ao meu, que vai permitir já fazer uma arma Divine, que no caso é essa própria Claymore que eu estou utilizando. você também pode fazer isso se você estiver usando uma arma mais 5, por exemplo, e quiser deixar ela mais 7, mais 8. Não é um lugar muito bom pra pegar os itens, por isso que eu não recomendo, a não ser que você esteja com paciência pra fazer isso, pegar todas as pedras que você precisa pra deixar mais 10 ou Divine mais 5. Ou no caso ela pode ser utilizada também pra deixar uma arma Magic mais 5, uma arma Fire mais 5. fica a seu critério o quanto você deseja pegar. Eu usei aqui algumas Humanities, porque pra quem não sabe, a Humanity aumenta a sua Drop Rate, a chance de você pegar itens dos inimigos. E esse aumento por Humanity, ele para no 10. O máximo que compensa são 10 Humanities no seu personagem, que fica já no máximo da sorte pra pegar esses itens. só matar esses dois inimigos de fogo, que ficam atrapalhando. Cuidado com esses inimigos no teto, que são justamente o que a gente precisa matar. Passa correndo pelo canto esquerdo, que nenhum cai em cima de você. Quando você virar, eles já vão dar todos no chão. Se você passar pelo meio, eles caem em cima de você e dão um agarrão que tira muita vida. E fica matando eles, que eles dropam Green Titanity Charges, que permitem fazer arma Fire, Divine, Magic, etc. Ou Large Titanity Charges, que permitem que você evolue uma arma de mais 5 até mais 10. Eu peguei 4 Green Titanity Charges aqui. Você pode voltar na Bonfire e voltar pra esses inimigos que já estão lá de volta. e ficar repetindo isso até a quantidade que você quiser. Pra você fazer uma arma mais 10 ou uma Divine mais 5, pra uma Divine mais 5, você vai precisar de... 10 Green Titanity Charges. Pra fazer uma arma mais 10, você vai precisar de 10 Large Titanity Charges. Então, veja o quanto você gostaria de pegar. Eu peguei 5, que é o suficiente pra deixar ela mais 3 Divine. Se você pegar 5 Large, né, você conseguiria deixar a arma mais 8. Fica a seu critério, como eu disse, é completamente opcional. Eu levei em torno de 15 a 20 minutos pra conseguir a quantidade que eu queria, pra deixar a arma... é... mais 3 Divine. No caso, quando eu consegui já pegar as Green Shards, eu voltei... lá pra... pro Blacksmith André em Undead Parish. Não é complicado voltar. Você segue esse caminho dos inimigos que a gente ficou matando agora. Você vai abrir uma porta que já dá... aqui na entrada de Depths. É só fazer o caminho que você acabou de fazer pra chegar aí. É... Naquele atalho que a gente abriu entre Firelink Shrine e o Capra Demon, tem um Mercant que vende Homeward Bone, se você estiver precisando, pra voltar pras Bonfires. Uma coisa que eu fiz foi não parar em Bonfire nenhuma no caminho entre o Esgoto lá, e o Blacksmith de Undead Parish, pra quando eu tivesse feito tudo que eu precisava já, eu simplesmente usava essa Homeward Bone e já voltava lá no Esgoto, pra gente prosseguir. Entrega o Large Ember pra ele, pra ele possa fazer as armas mais 10. Vai em Modify Equipment, que ele vai ter todos os upgrades novos pra você. Eu deixei o Divine, no caso. Eu só tinha 4 Green Titanite nessa parte, então eu só consegui deixá-la mais 2. Mas quando eu voltei no Esgoto, eu deixei ela mais... Eu peguei só mais 1 pra deixá-la mais 3. Recomendo comprar também esse Weapons Meat Box e esse Repair Box. O Repair Box permite que você reconcerte suas armas quebradas em qualquer Bonfire, e o Weapons Meat Box permite que você faça upgrade das suas armas também em qualquer Bonfire. Esse item vai ser bastante importante pra gente, principalmente quando a gente for pro New Game+, pra fazer as armas... fazer o upgrade completo de todas as armas que a gente precisa pra ganhar os troféus. Voltei já pro Esgoto, peguei uma Green Titanite Charge que tava faltando, e já fiz o upgrade pra Divine Claymore mais 3 na Bonfire ali mesmo. E aí acaba a nossa parte opcional e vamos prosseguir pro resto do Depth. Não tem muita coisa necessária aqui com relação a troféu. É um lugar meio grande, tem vários itens, vários caminhos diferentes pra você fazer. Eu fiz só o caminho obrigatório pra gente, porque nenhum outro item que você encontra aqui é necessário pra troféu. Então eu simplesmente fiz o caminho que é necessário pra gente prosseguir sem problemas. Você poderia até ir direto pro chefe lá da Bonfire, o problema é que aqui em cima tem um inimigo, que se você não matar ele, ele fica usando magia em você, enquanto você tá enfrentando o chefe. E isso pode complicar um pouco a sua vida. Esses ratos, eles têm uma chance de dropar Humanity também, tá? Eu tava enfrentando eles até com a chance, com a intenção de pegar algumas Humanities, porque eu gastei pra aumentar a minha sorte nos itens, só que eu não tive sorte nenhuma em nenhum dos ratos que eu enfrentei e dropou. Mas se você estiver precisando de Humanity, aqui é um lugar bom pra você conseguir. É esse inimigo que eu falei que a gente precisa matar, aquele Channeler ali embaixo. Ele fica parado no topo do lugar, soltando magias, enquanto a gente tá enfrentando o chefe aqui de debits. Não tem como você matar ele quando você já tá no chefe. Então ou você enfrenta a luta inteira com ele atrapalhando, ou você vem matar ele primeiro aqui, pra que o chefe não atrapalhe. E esse é um daqueles inimigos que depois que você matou, mesmo que você pare numa bonfire, ele não volta. Então você não tem que enfrentar ele duas vezes. Tentei enfrentar só mais alguns ratos aqui, pra ver se eu consegui alguma Humanity, sem muito sucesso. E pra quem estiver fazendo uma arma mais 10, aqui tem um lar de Titanichide, que pode ser útil. Ali na frente tem mais um caminho que a gente pode ir, que tem outros itens, tem outros inimigos, mas nada de necessário pra gente. Se você for pra lá, eu só falo pra tomar cuidado com uma espécie de sapo que tem ali, com dois olhos gigantes, que na verdade não são os olhos deles, são bolsas de gás que se você encostar neles, nesse gás que eles soltam, você pode pegar a Curse, que é uma maldição. E se você pegar esse Curse, seu personagem morre. E quando ele voltar, ele vai estar com um pedaço do HP dele inutilizado. Reduz, acho que, em 20% o HP do personagem quando ele morre em Curse. E o único jeito de tirar esse Curse é indo em alguns NPCs específicos, ou comprar alguns itens meio caros pra remover. Então, tome todo o cuidado possível pra não pegar esse efeito. Se você morrer novamente em Curse, se você morrer com um ataque de Curse, enquanto você está com Curse, também vai diminuir mais ainda seu HP, mais 20%. Então, cada vez que você morre assim, reduz mais ainda. Então, é um status bastante ruim de você pegar. Então, é bom evitar. Aqui, antes do chefe, se você estiver vivo, você consegue chamar o Soler. Se você conseguir matar o chefe com o Soler vivo, a gente ganha mais uma daquelas Sunlight Medal, que a gente vai precisar de 10 mais pra frente. Mas a má notícia é que, de todas as vezes que eu enfrentei esse chefe com o Soler, ele nunca ficou vivo. Ele é muito burro nessa luta. Não colabora nem um pouco, fica indo na direção do chefe, apanhando. E você acaba perdendo ele no meio da luta. Então, eu só chamo ele pra colaborar um pouquinho no começo, mas nem é necessário, porque ele realmente não faz nada. Esse chefe, o Gaping Dragon, na minha opinião, é o mais fácil do jogo. Se você tomar os cuidados, você mal apanha dele. A intenção desse chefe é você ficar longe dele, pra ele fazer um ataque em que ele encosta o corpo inteiro no chão e vem correndo na sua direção. Você desvia desse ataque, ele fica parado um tempo, você pode atacar ele à vontade enquanto ele está nessa posição. Então, ele realmente é um chefe bastante simples, e se você não fique perto dele, tentando enfrentar ele ali de perto. Se você chegar muito perto dele, ele é perigoso. Uma coisa importante dele aqui, o primeiro ponto fraco dele é a cabeça, você pode dar uns dois ataques quando ele faz, fica nessa posição que eu falei, que ele sai correndo. Você pode ver que é muito fácil de desviar disso, ele é lento, ele fica indo em direção, ele fica indo em linha reta. Uma coisa importante é, a gente precisa cortar a cauda dele, que ele vai dropar uma arma cortando essa cauda, que é necessário para o troféu de todas as armas raras do jogo. Então, não esqueça de pegar, cortar a cauda dele. Além de facilitar a luta, porque ele tem um ataque com a cauda, que tem um alcance um pouco longo. Se você cortar a cauda, ele simplesmente se torna inútil, a não ser que você esteja colado nele para levar esse ataque mesmo. A gente pega o Dragon King Great Axe fazendo isso. Inclusive, ele acabou de dar esse ataque com a cauda, mas como ele está sem cauda, simplesmente é quase impossível você apanhar. Esse Dragon King Great Axe, ele é um machado bom, só que ele precisa de muita força para você conseguir equipar ele numa mão. Então, pode ser que nesse momento ele não seja muito útil. se você estiver fazendo um personagem com bastante força, ele pode ser interessante mais para frente, mas não é exatamente uma arma essencial. A gente pega ele simplesmente pelo motivo dos troféus. Então, sem muito segredo, fica longe dele, faz ele entrar na posição lá de corrida. Dá uns dois ou um ataque só na cabeça, dependendo da sua confiança. Corre para o lado, deixa ele ir correndo, até ele encostar numa parede, ele vai parar, você aproveita e fica atacando ele um pouco até a hora que ele levante. O bom é que ele dá uma quantidade muito boa de souls para a gente, que você pode usar para ganhar alguns levels. Outra coisa é que, normalmente, quando você está jogando online, tem muita gente pedindo ajuda para esse chefe. Então, é um lugar bom para você também conseguir mais souls, porque você pode usar aquela White Soapstone Sign no chão e ficar ajudando outras pessoas a enfrentar ele, que dá bastante soul, por ser um chefe bem fácil. E também, diminuir o requisito de fate, que você pode precisar para entrar naquela Covenant, que eu entrei para ganhar a Lightning Spear. Com a souls do chefe, aproveitei para melhorar um pouco o meu personagem, aumentei um pouco da minha fate, da Endurance e da Vitalidade. Minha força eu não vou aumentar muito mais no momento. Minha força eu não vou aumentar muito mais no momento. Minha força eu não possobekucorema. Minha força eu não vou pedir isso. Minha força é a SHADILA, Minha força eu não vou fazer isso. Minha força eu não tire, Obrigado.